Não é nada prático. Portanto, os nossos amigos daqui carolantes, elas vêm neste produto. Que abre aqui... Ai, que lindo! Então, isso é muito liso. Quero tentar o quê? Passar aqui, fazer a transformação de almofada para um pelúcio para as crianças. Mas, por quê? Não, isto era giro, era embarcar assim... E com o boneco nas costas. Mas é giro! Isto é muito engraçado. É só inverter... Mas olha, é uma bela ideia esta. E passa a ser um pelúcio para a criança se divertir. Para o Tiago? Ah, é para o Tiaguinho, sim, pensei que... Para o Tiago, pensei, tem um neto chamado Tiago. Para o Tiago é uma bela ideia. Olha, isto até pode ser para as viagens de avião do Tiago. Por acaso, é. Pronto, e o ótimo disto é que... Eu ofereço, eu compro. Obrigada. Isto o que é? É um guarda-chuva? É pá, isto nos aeroportos é perigoso, porque é um guarda-chuva, mas parece uma espada de samurai, e eles podem aplicar com vocês. Portanto, quando forem viajar... É um guarda-chuva, mas que tem um cabo de espada de samurai. Como é que isto abre? É aqui, tem um botãozinho. Ah, agora tem que puxar três vezes, senão venham por aí as bruxas. Se o vosso filho não pode levar um guarda-chuva para a escola, fica resolvida a questão, porque ir com a espada ninja é ótimo, não é? Mais. Isto é para as senhoras, ou para os senhores, que usem lentes de contacto e que estejam fartos dos normais. É um estojo de lentes de contacto com os olhos da coruja. Pronto, é este. Pronto, a pessoa vem, guarda aqui, tem o direito e o esquerdo, e a escolha ser aquele normal, tradicional, que é o que nós tentamos ter o contrário na nossa larga. Matrela? Matrela com o queijo rindo. Todos os cães gostam de passear, todos os cães gostam de salsichas. Dois em um. Dá, dá um... Mas eu acho que os cães vão tentar é comer as salsichas, e portanto não vão ao lado algum, vão sempre a olhar para trás. Mas o dono vai ter que resolver essa questão. Mas é uma ideia engraçada. O que é isto? Isto são brinquedos para os adolescentes, para ter no quarto. Pode-se lembrar antigamente dos bonecos de corda. Estes são bonecos de corda, mas já com um upgradezinho. Eles têm várias funções, cada um faz o seu... Faz o seu brinquedezinho. Pronto. Ei! Esta anda. É giro! E tem aqui o outro, e também é... Ai, é uma fruta! Calma, calma, calma. Ah! Ai, aquilo anda de uma forma diferente. É, cada um tem a sua função. Mas isto é mesmo... Isto é só um brinquedo, não é? É, é... Sabe o que é que disse a Paula Ramos? A coordenadora deste programa, quando me foi mostrar os seus objetos, era uma fiador de facas. Ela é muito à frente. Ela lá viu aqui... Paula Ramos é um gênio, tem que tirar uma fotografia à manhã e mostrar também. Na reunião. Portanto, um afiador de facas. É, a faca mete-se aqui e lá faz qualquer coisa. Podem tentar, não garante que resulte. Exatamente. Temos um shaker diferente. Temos um shaker diferente. Parece uma lata de spray. Exatamente. Mesmo tirando a tampa. Espera aí, espera aí, desmontou-me um material. Desmontei porque saiu tudo. Cá está, muito engraçado. Tem todas as peças de um shaker, tem aqui para fazer as medições e pronto, parece tudo uma peça. Mas realmente parece uma lata de spray, não é? Exatamente. Tendo isto na cozinha, recebendo os amigos, dá sempre uma peça de interesse. Muito bem. Para quando se recebe alguém em casa. Irritante.pt é o nome da loja onde pode ir online, adquirir e ver outros produtos. Aliás, o Ricardo de vez em quando vem aqui mostrar-nos estas surpresas. Parabéns pela vossa criatividade. Não encontra lá nada semelhante àquilo que é habitual nas outras lojas. Portanto, aqui é mesmo para irritar. Tudo é diferente. Obrigada. Muito bem, Palmas para o nosso convidado. Obrigada.